O que é o exemplo dos politiquinos de merda, sacou? Dos ricos opressores, daqueles que dizem classe merda, isso é legal pra nossa colagem, você ter achatado de suma para a base, recortado até que teu dinheiro, até que teu tempo, e os caras de volta, de novo, alternativas verdes de vacuna, os caras votam de imunidade parlamentar, organizações de impostos, e tem privilégios de prova. Além de sermos nossos empregados, ouçam como nossos patrões, e nós, tendo tido empregados sem terça e sem terça, no nosso cenário do inferno, e os caras ganhando o teste salarial, os caras ganhando o próprio privilégio, que a gente, nós somos os organizadores, para reivindicarmos pacificamente, sermos violentamente pacificamente, e instrumentalizando esse aspecto, de se politizando, de se profissionalizando, para ajudar a nossa criação da elite. Olha, a vocês homens filhos, a vocês patrinhas, e até viriam os pobres de miseráveis burgueses, aos pequenos burgueses, que não tem nada, e tá ligado em termos de grandeza, Então, cara, pode ver que a gente quer o mundo melhor, mas instrumentalizar tudo bem. Salve, salve, parte São Domingos! Vamos chegar, rapaz! Vamos chegar! A gente devia pensar na área! Não é oeste! FZA, porra! Vou cair pra dentro aí, caralho! FZA, porra! Eестно, você não как você pode. FICA! 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 O que é isso? 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 O que é isso?